Mais uma coisa interessante aqui. Mais uma coisa interessante aqui. Quer apresentar o vereador? Sério, esse cargo é algo muito importante que eles fazem é que 90% praticamente dos nossos pacientes passam por fisioterapia. Tanto na respiratória, quanto na abertura, quanto na ambulatória, quanto no leite mandam no hospital. Só tem equipe de rádio fisioterapia e ficam durante o dia todo e esqueci o tratamento do seu olho. Então, assim, qualquer paciente e sim o tratamento, praticamente, mas na totalidade, está esperando vocês. Porque está provado que a fisioterapia melhora muito o paciente de tratar ele e também devem dar a área do nosso círculo. Só tem que ir lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá... Nós vamos aqui. Mas o bom é? Isso vai, vamos lá. É o primeiro. O terrível também, pra gente falar da nossa história como um dos que eles são cantores, mas vocês são amostas. O nosso das músicas, né? Se você... É... Os clássicos que perduram, né? E tem isso de uma grande música Levado por uma música Que vai dar uma sessão maravilhosa Mas também Levado por outras pessoas É bom lá, vamos gravar uma música E levar a alegria E levar a energia Já é demais Sergi, vamos tirar uma foto então Com eles? Pode ser?